Hoje eu mostro um pouco sobre o que foi a missão ratoeira, a segunda missão que eu lancei lá no nosso servidor no Discord. E apesar dela já ter sido encerrada, fica sempre livre pra qualquer pessoa que tá buscando por algum tipo de proposta pra se desafiar também. Eu sou a Mark e hoje vocês vão conhecer o Flame, o rato que eu criei pra essa missão. Dessa vez eu trouxe alguns elementos de RPG e um pano de fundo pra gente tentar entrar mais na história. Acredito que pensar um pouco mais nesse tipo de coisa faz com que a gente tenha mais vontade de fazer valer o desafio e realmente melhorar os nossos resultados. A ideia era a seguinte, todos nós somos ratos membros de um clã chamado Rato de Alpergatas. E o Hanhan Mestre do Mestre dos Ratos convocou a gente pra essa missão de alta periculosidade em Rotten Helms. Basicamente nós precisamos deter a máfia Arquettes e neutralizar todas as ratoeiras que eles plantaram pelo caminho. Pra isso nós tínhamos que dizer quem é o nosso personagem, definir as habilidades dele e escolher os itens que ele levaria pra essa missão. Tudo isso de acordo com as instituições fornecidas nesses documentos aqui que o Hanhan Mestre enviou pra gente. Temos então a instituição inicial com o símbolo do nosso clã que precisava estar presente no personagem de alguma maneira. A ficha do personagem perguntando quem ele é, sua função, os pontos de habilidade e também informando a quantidade de moedas que você tem pra gastar. E por último a descrição sobre como é Horven Realms, que é a cidade local da missão. Junto tem o mapa do Beco Podrão, que é o caminho que nos leva até a máfia Arquettes. E uma imersão de como tá o ambiente no momento que vamos avançar rumo aos Arquettes. Tudo isso aqui são informações que ajudam na imersão do desafio. Cada detalhe pode mudar o rumo das coisas e acrescentar no seu trabalho final. Pra encerrar falando sobre os 200 golds da fichinha que eu acabei de mostrar, eu criei uma loja chamada Bugigangas da Nivele, que é a outra ratinha que vai fornecer esses itens pra gente. Ou seja, todo mundo teve que ir lá na lojinha da Nivele e comprar os itens pra missão antes de dar continuação à criação do personagem. Basicamente era isso que tínhamos pra missão. Vamos lá ver a construção do Flame com base nessas informações aqui. Eu sempre inicio com algumas anotações rápidas sobre o que eu tô pensando pro personagem e isso acontece ao longo dos dias quando eu tô trabalhando em outras coisas. Então, pra cada coisa que me vem na cabeça, eu pego qualquer caderninho que tem por aqui e eu vou anotando tudo. Quando já passou alguns dias ou semanas, eu consigo ter algumas informações que já são suficientes pra começar a esboçar a minha ideia. Isso me ajuda a não ter problemas com papel em branco. Então eu puxo tudo aqui pro programa que eu vou usar e já começo a colocar aquelas ideias em prática. Algumas coisas acabam mudando ou surgindo durante a construção do desenho, mas no geral eu mantenho bem o que eu tinha planejado. Afinal, a gente precisa focar que o prazo não é infinito. Bom, aí na tela não tem essas informações porque eu realmente acabo tendo tudo no caderninho aqui perto, mas eu tinha uma ideia bem clara que o Flame teria um visual mais roqueiro. Então eu busquei algumas fotos de roqueiro de referência e isso me trouxe a ideia de fazer ele com longos cabelos pretos. Era exatamente o tipo de visual que eu procurava pra ele. E é nesse tipo de detalhe que você ter uma ideia em mente pode te ajudar a buscar a referência certa pra usar no seu trabalho. Outro detalhe que eu queria pro Flame é que ele fosse mais malandro. E aí novamente buscar referências disso me ajudou a definir a pose dele, embora ela não seja exatamente a pose clássica que aparece quando eu busco por malandro. E é exatamente essa ideia. A referência é apenas uma referência. Você não usa ela exatamente como ela é. Então aqui pra mim já foi o suficiente colocar um pé dele pra trás, que era mais ou menos o que eu tinha na referência que eu tinha de malandro que eu conheço, e que serviu bem aqui pro meu personagem. Ao longo do esboço, que demorou bastante tempo, eu fiquei ali quebrando a cabeça com a arma dele. Eu queria que ela ficasse numa posição que combinasse mais com a postura que ele tem. Então no final eu acabo mudando ela pra cima do ombro dele, que eu acho que trouxe bem mais personalidade que eu imaginava pro Flame. Mas até lá eu testei bastante coisa até decidir isso aí no final. Durante o esboço eu já tava adicionando cada item que eu comprei. Eu tinha uma listinha de todos os itens que eu comprei na loja de bugigangas na Nivele, e agora era construir o design disso. No final vocês conseguem ver cada um desses itens, e o valor deles também na imagem final. Teve um momento que eu não sabia se eu escolhi um item ou outro, e eu fiquei fazendo algumas combinações de itens. E eu tava pensando mais na estética final do que na função, porque eu já tinha um funcional pensado. Pra mim isso era importante que ele tivesse uma shotgun, porque a função dele era de atirador, e o patins pra ele se movimentar mais rápido. Mas no final deu tudo certo e tamo aqui. Então nada é tão fluido e rápido assim o quanto as vezes fica parecendo na edição. Senão ninguém assistiria realmente todo o processo. Mas demora aí alguns dias, e são muitos testes, até você decidir quando acabar, ou quando o prazo se esgotar mesmo. Bom, e esse é o Flem. Flem curte um bom rock em rolhas, amante da adrenalina, um pouco desbocado, e várias outras coisas. Mas o que os ratos do clã não gostam mesmo, é que ele é folgado e intrometido. Fazer piadinhos é a sua especialidade. Sua função é atirador, e ele é veloz e tem boa mira. Apesar de todos os defeitos, Flem é inteligente e bastante estrategista. Na rota ele tá pronto pra fazer ratoeiras voarem. E é isso aí gente, esse é o meu rato pra essa missão ratoeira, e eu adicionei todos os detalhes possíveis que eu tinha de formação dentro dos textos da missão. Tem luzes coloridas dos gases, tufos de pelo de gato voando, e na roupa dele também. Deixei uma das etiquetas da Nivele na arma dele, distribuí os pontos, de acordo com a função que eu escolhi, e montei uma descrição apresentando um pouco disso também. Antes de ir, vai aparecer também os outros membros do clã. Muito obrigada a todos que toparam o desafio, e participaram disso junto comigo. Tinha bastante coisa pra fazer, e foi legal ainda ter bastante gente fazendo. Ficou demais. Deixa aquele like pra gente curtir o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho